Ele disse, tijô, arranca, o bruxo me olhando, a família me olhando, eu disse não, eles acreditam que aí está a sua vida, ele pegou a minha mão e colocou em cima do patuá, olhou nos meus olhos e disse, o Deus de tijô é mais poderoso que o bruxo. Escute isso, eu fiquei alguns dias em 2006, foi lá que eu peguei malária, 2005 para 2006, na fronteira do Malaui, um lugar de bruxaria, um lugar de atalia com suas mentiras e os seus tronos, a baal por todos os lados. vivi uma das experiências mais marcantes da minha vida, foi onde eu vim enterrar 4, 3 crianças por dia na desnutrição, e eu conheci Maria, quem lembra da história da Maria? Hoje Maria, sua morte da vida a mais de 3 mil crianças na África, por causa de Maria hoje nós temos condições de doar 12 mil pratos de comida todos os meses na linha da desnutrição, no mínimo. Essa é Maria, a menina do vestidinho branco, que dançava e tinha a alegria que eu não conhecia. Esse é Antônio, o menino que foi morrer de tuberculose nos meus braços, mas não é esse testemunho. E Jesus o curou e hoje ele é o dirigente da congregação. Mas eu quero te mostrar um filho de bruxo, esse é um filho de bruxo. E quando um filho de bruxo... Por que que ele é um filho de bruxo? Quando uma criança nasce naquela tribo, o bruxo vai na casa, amarra um patuá, um osso, uma semente, um pau, e diz, aqui é a vida dele. Se eu arrancar, ele morre. Existem muitos nomes duplos, volte. Deixa ele aí. Existem muitos nomes duplos na África. Duas Maria, dois Samuel, porque um vai morrer. De doença. Mas o diabo vem com as suas mentiras, bem contadas. E eles creem nisso. Ninguém pode arrancar os patuais. Ninguém pode tirar os patuás. Porque a crença deles é a vida do filho dele. Quando esse bruxo tem fome, ele vem na casa do miserável que não tem nada, e ameaça arrancar o patuá. A família dá tudo o que eles têm. Ficam sem roupa. Sem nada. Para que eles poupem a vida dos filhos. Mas o Deus de Jeoseba e de Joiada chegaram lá. Aleluia! Chegou lá. Os dias que eu passei, foi evangelizando. E uma vontade de tirar isso, mas eu não podia. Todos os finais de tarde fazia uma fila de mais de 200 crianças para orarmos. E eu cansada, já com malária, gosto de sangue na boca, ministrando com todo o amor de Cristo por almas dentro de mim. Quando um dia, chega esse menino, ele olha para mim, e ele diz, Tijô, arranca. Olha a Thalia sendo destronada. Eu disse, eu não posso arrancar. Ele disse, Tijô, arranca. O bruxo me olhando. A família me olhando. Eu disse, não. Eles acreditam que aí está a sua vida. Ele pegou a minha mão e colocou em cima do patuá. Olhou nos meus olhos e disse, o Deus de Tijô é mais poderoso que o bruxo. Eu vim te fazer lembrar que o teu Deus é mais poderoso que a ideologia de gênero. Eu vim te fazer lembrar que o teu Deus é mais poderoso que as drogas. Eu vim te lembrar que o teu Deus é mais poderoso que as maldições hereditárias. Eu vim te lembrar que o teu Deus é mais poderoso que as doutrinações anticristãs. E ele pegou a minha mão e quando ele me lembrou quem era o meu Deus, que tem horas na caminhada, a gente tem que ser lembrado. Eu tive uma autoridade e eu comecei a arrancar. E veio outro e eu fui arrancando. E eu fui arrancando. E eles gritavam, ninguém morre. O Deus Todo-Poderoso está aqui. Caiu um derramamento de poder sobre eles. Hoje tem um lindo povo lá de mais de 500 pessoas adorando o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Onde está você que reconhece que o teu Deus é mais poderoso que o teu histórico passado. Que tuas guerras, que tuas lutas, fiquem em pé em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus. Até a próxima e fiquem com Deus.